Oi Tiago, passando aqui para dar notícia para você, passei na prova, muito feliz, 78%, muito bacana, quero te agradecer imensamente por todo o carinho aí que você teve, está mandando as respostas, toda vez que eu estava te questionando em algumas perguntas, e passando sim, tá, para te falar que dá sim para passar na prova com 15 dias de estudo, eu peguei duas semanas direto para estudar, foram duas semanas, é claro, com muita dedicação, aproveitando ali também os seus vídeos curtos do YouTube que você me mandou, que você postou, está muito bacana esses vídeos, vale muito pelo aprendizado desses vídeos, então, estou colocando um recadinho aqui para você sim, para você postar, para você compartilhar, como meu testemunho, realmente consegui passar na prova, estou muito feliz, muito obrigada, e espero aí agora as novas certificações, os novos cursos, porque realmente o seu método funciona, funciona, 15 dias com certeza a gente consegue pegar a nossa certificação, brigadão por tudo, viu?